Jesus, pede de azeite, pede de azeite, pede de azeite, pede de azeite. Faz o que, Fabiás? Faz o simbóculo, bado, Jesus, pede de azeite, pede de azeite, pede de azeite. Faz o simbóculo, bado, Jesus, pede de azeite, pede de azeite, pede de azeite, pede de azeite. Faz o simbóculo, bado, Jesus, pede de azeite, pede de azeite, pede de azeite, pede de azeite. Nessa hora, oh glória, pede, 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 pede a vida da glória. Glória a Deus! Esse morco, o bar do Jesus, vente de azeite, vente de azeite, vente de azeite. Liga, 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 liga!